Olá, neste tutorial nós iremos abordar a produção de etanol anidro por destilação azeotrópica heterogênea. Apesar da destilação azeotrópica ser uma operação unitária relativamente antiga, sendo utilizada na indústria há várias décadas, somente nos anos recentes é que se conseguiu ter um entendimento melhor do ponto de vista termodinâmico e consequentemente nas aplicações em simulação desta operação unitária. O estudo de caso que nós iremos considerar é a produção de etanol anidro, em que se parte de uma corrente de vinho delevedurado em torno de 7% de etanol em mol e 93% de água, nesta vazão de 30 metros cúbicos por hora. E a primeira operação unitária é uma coluna que tem como objetivo remover a maior parte de água, mas como nós sabemos que a mistura etanol a água forma um azeotropo, não é possível obter etanol anidro no topo dessa coluna. E aqui a opção foi de obter etanol a 87% e, consequentemente, na obtenção, para a obtenção do etanol anidro de aproximadamente 100%, sendo que a legislação exige no mínimo 99,3% em massa de etanol, para ele ser considerado anidro, são necessárias etapas posteriores e é justamente isso que nós iremos abordar aqui neste tutorial. Então, como dito no início, aqui a opção é a utilização da destilação azeotrópica heterogênea. A destilação azeotrópica heterogênea é composta por essas duas colunas aqui, mais um decantador e nós iremos explicar em detalhes do ponto de vista termodinâmico os fundamentos para entender o que está sendo feito aqui. Aqui a utilização é de benzeno, como entranha, o benzeno não é mais permitido por lei, mas por muitas décadas o benzeno foi amplamente utilizado para essa finalidade e se nós entendermos bem os aspectos termodinâmicos e de operações unitárias envolvidas aqui, poderemos realizar a substituição do benzeno por outro entranha equivalente, como, por exemplo, o ciclohexano, o tolueno, etc., ou qualquer outra substância que seja apropriada. Bom, para nós entendermos, então, o mecanismo de funcionamento aqui do processo, nós temos que recordar alguns conceitos não só de termodinâmica, mas também de operações unitárias e por isso que nós preparamos essa pequena apresentação aqui é para chamar a atenção desses conceitos-chave, sem os quais nós não conseguiremos simular corretamente uma sequência de colunas de destilação azeotrópica. Bom, quais são esses conceitos, então? O primeiro conceito importante é o conceito de equilíbrio líquido-vapor, é LV, porque ele está presente em qualquer coluna de destilação. O segundo conceito importante é o de equilíbrio líquido-líquido, porque na destilação azeotrópica heterogênea há a formação de um equilíbrio líquido-líquido no decantador. O terceiro conceito importante é o de destilação em si, já que é um processo que se baseia eminentemente em destilação. O quarto conceito é o de separador líquido-líquido, já como mencionado, pelo fato de ele estar presente na destilação azeotrópica heterogênea. O quinto conceito é o de diagrama ternário de região bifásica de linhas de amarração e de regra da alavanca. O conceito seguinte, talvez sejam os dois conceitos seguintes, talvez sejam conceitos mais novos, porque os anteriores, os cinco conceitos anteriores, eles são vistos em termodinâmica e em operações unitárias, geralmente nos cursos de graduação em engenharia química, mas os dois últimos geralmente não são vistos, que são os conceitos de fronteiras de destilação para sistemas ternários e de mapas de curvas residuais ou mapa de curvas residuais também para sistemas ternários. Vale ressaltar que todos esses conceitos aqui podem ser encontrados não só em materiais clássicos de termodinâmica em operações unitárias, mas também em materiais mais específicos, como por exemplo, aqui mostrado o excelente livro do SIDER, Princípio de Processo de Separação, no qual ele aborda todos esses itens aqui mencionados. Bom, o primeiro conceito, então, é o de destilação. Aqui não tem muita coisa a acrescentar, além do que já é visto nos cursos de operações unitárias, então, faz-se o uso do diagrama de equilíbrio líquido-vapor para se configurar a quantia de pratos necessários para, a partir de uma determinada alimentação, se obter as concentrações de produto de fundo e de topo. Na destilação azeotrópica, nós temos como novidade a presença de um entraner, que é uma terceira substância que é adicionada para permitir que, através de destilação, se passe o ponto de azeotropia. E lembrando que o benzeno, hoje, não é mais permitido por lei no Brasil, nessa utilização de destilação azeotrópica para a produção de etanol anídrico, por ser um material muito carcinogênico, e ele foi substituído por outros materiais, mas, como eu disse anteriormente, se nós entendermos bem a função dele aqui nesse processo, nós conseguiremos configurar outros processos utilizando outras substâncias do ponto de vista adequado. Sem esse correto entendimento, é muito difícil realizar a simulação da destilação azeotrópica heterogênea para a produção de etanol anídrico ou para a produção de qualquer outra substância. Bom, na sequência, vale ressaltar que é muito importante nós termos em mente que, na destilação azeotrópica heterogênea, há necessidade da formação de duas fases líquidas no decantador. E é justamente isso que permite que o ponto de azeotropia seja ultrapassado pela destilação simples. Então, aqui, é necessário que o usuário tenha muito claro na sua mente é o conceito de diagrama ternário com duas... com a região heterogênea, a região onde se formam duas fases líquidas, que é essa região, então, mostrada aqui no diagrama ternário, e nessa região são desenhadas essas linhas, que são as linhas de amarração. Significa que qualquer mistura com composição que esteja aqui nessa região vai se separar em duas fases líquidas, uma fase, aqui no caso, aquosa, e uma fase orgânica, cujas composições são dadas, então, pela interseção da linha de amarração com a composição inicial e com a curva de equilíbrio. Então, vamos supor que essa seja a composição inicial da mistura. Então, o diagrama mostra que nessa composição aqui, essa mistura vai se separar, então, em duas fases líquidas com composições dadas aqui com a interseção da linha de amarração com a curva de equilíbrio líquido-líquido. Então, isso é que vai ocorrer aqui no decantador. Bom, o conceito seguinte começa a juntar, então, o diagrama ternário com a região bifásica, com a linha de amarração e com a regra da alavanca. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui o decantador, cuja alimentação está aqui com composição denotada pela letra E, então, aqui está, sendo então que essa composição está dentro aqui da região onde se formam duas fases líquidas, supondo, então, que essa aqui seja a linha de amarração, então, a composição da fase aquosa, nesse caso aqui, vai ser dada pelo ponto N e da fase orgânica pelo ponto N, sendo que essas composições aqui das correntes N, M e E, essas composições são conectadas por uma única reta, sendo que a alimentação está no meio entre os pontos N e M, é justamente dado pela regra da alavanca. Se nós pegarmos aqui também a coluna de destilação, cuja composição de entrada global é o ponto G, as composições de topo e de fundo dessa coluna são o E e C, então, o ponto G, o ponto E e C são as composições, então, de fundo e de topo dessa coluna, então, isso significa que a alimentação global dessa coluna tem que estar aqui nessa linha que liga a composição de topo e de fundo, que aqui está sendo mostrada pelo ponto A, que é a composição da alimentação global. Por quê? Porque o ponto G é apenas dessa corrente, aqui a gente tem uma outra entrada, que é a corrente N, então, G se liga também a N, dando, então, como composição global de alimentação aqui da corrente o ponto A. Então, aqui é só chamar a atenção que esse ponto A, então, está na linha entre os pontos C e E. Em seguida, nós devemos ter bem claro em mente os conceitos de fronteiras de destilação em sistemas ternários. chamam-se fronteiras de destilação essas linhas que são levantadas ou experimentalmente ou através de simulação que conectam os diversos pontos de azeotropia das misturas consideradas. Nesse caso aqui, a mistura benzeno, etanol e água, essa mistura ternária, ela tem pontos de azeotropo binário entre todas as substâncias envolvidas, então, a benzeno e etanol formam ponto de azeotropia, benzeno e a água também formam ponto de azeotropia, e etanol e a água também formam ponto de azeotropia, isso em relação às misturas binárias. Quando se juntam essas três substâncias, elas também formam ponto de azeotropo, que nesse caso é chamado de um azeotropo ternário. As linhas que conectam esses pontos de azeotropia, então, o azeotropo ternário aos respectivos azeotropos binários, são chamadas de fronteiras de destilação. Isso significa o quê? que qualquer composição nesse diagrama aqui, em alguma dessas regiões, vamos pegar, por exemplo, aqui, uma composição nessa região aqui. Então, vamos supor essa composição aqui. Significa o quê? Que alimentada essa composição numa coluna de destilação simples, é possível obter água pura, porque a água pura faz parte dessa primeira região aqui, e, como outro produto dessa coluna, algum desses pontos aqui quer depender do ponto de evolução, como nós iremos ver no slide seguinte. A mesma coisa com posições nessa região aqui, em que é possível obter etanol puro, e nessa região aqui, benzeno puro. Sendo que nessa região aqui, qualquer alimentação de uma coluna de destilação nessa região, não é possível obter etanol puro, porque a coluna de destilação não é capaz de cruzar uma fronteira de destilação. E esses conceitos, eles vão ser juntados agora no que se chama de mapa de curvas residuais. Então, no mapa de curvas residuais, nós iremos juntar o conceito de diagrama ternário, o conceito de presença de duas fases líquidas, mais os conceitos de fronteiras de destilação, mais das curvas residuais. E é isso que permite entender o mecanismo da destilação azeotrópica.